E aí família! E clima de Natal que nós começamos esse vídeo? Isso mesmo, um vídeo muito pedido por alguns de vocês e porque melhor, estamos na época mais gostosa do ano A melhor época Já está aberta a temporada de vídeos natalinos Então como vocês viram aí, a gente vai provar vários chocotones e panetones de diversas marcas e sabores diferentes hoje, né Marcos? Isso aí A gente comprou seis diferentes, tá? Gravamos tudinho desde o mercado, vocês vão assistir, vão acompanhar tudinho com a gente E a gente vai ter também, né Marcos? Parceiros aí pra provar junto com a gente Porque você imagina só, a gente provou seis Não ia dar conta de comer todas essas delícias sozinhos, né? Então vai ter um casal aqui com a gente Ó, mas antes de tudo, já deixa o like, se você nos conheceu através desse vídeo Se inscreve aí, ative a notificação, seja bem-vindo à família E olha só, deixe também sugestões de vídeos pro Natal, porque às vezes a sua sugestão pode virar um vídeo aqui Isso aí galera, bora lá! Bora! Tcharam! Chegamos aqui, gente Não tem tantas opções Isso aqui é um paraíso pra mata, né? Tem muitas opções, cada ano que passa eles inventam mais alguma coisa Bom, eu vou, a gente vai levar pelo menos uns quatro diferentes Eu tô dando uma olhada aqui, ó Esse aqui é legal, né? É, eu nunca comi assim Só que eu tô vendo, esse aqui parece que vem uma Nutella, ó Nutella, e esse aqui é outro Agora, se você não entender, ele é diferente desse, ó Eu acho que é, ó, Tangerina Deixa eu pegar esse aqui pra eu entender como ele é Deixa eu pegar ele do de cima aqui, ó Não é ele não, é? É, ué É não, é esse aí Bom, esse aqui, um sachê de açúcar de confeiteiro, que ele vem E ele é um Pandoro Não sei, parece laranja aqui, tá vendo? Não, é Tangerina A laranja Não sei, não dá pra entender, gente Mas ele é diferente daquele lá, com certeza Olha lá, aquele lá contém Nutella Eu acho que ele já é recheado Bom, eu não consegui entender o que que vem aqui Você tá falando que vem um sachê Parece laranja, mas eu não sei Não tá descrevendo o que que vem Então eu não vou levar esse Eu vou levar esse aqui Porque ela não tem Nutella Porque esse tá específico ali Tá falando que tem Nutella, né, Marta? Então, assim, eu já saio da minha Nutellinha Entendeu? Tá tudo certo Beleza Bom, gente, agora eu quero escolher um trufado, né? Que é bem legal Olha, eu vi um lá, ó Da Balduco também Tá, né, Tangerina Tá ouvindo, Marcos Bacana, gente Que legal, cara Ah, esse tem que levar, gente Tem que levar, porque a gente tem que provar Uma coisa diferente, né? Vou contar pra vocês, né? Olha, que massa E você que nem gosta muito de doce Você vai gostar do panetone saudado Quanto é? R$14,99 R$14,99 Esse aqui é o mais caro, acredito Que vai ser o mais caro de doce Gente, depois a gente vai contar O custo-benefício, né? Se valeu a pena pelo preço, né? Qual a gente indica pra vocês comprarem Vocês vão ver a gente comendo Nossa, tem muita coisa aqui Olha só, até lá embaixo Ô, Marta, sabe que legal também? A gente comprar o mais barato que tiver também Pra ter uma noção É, um barato bem baratinho pra ver se é bom, né? Pra ter uma noção se vale a pena também Achamos esse aqui, ó É, o mais barato de todos é R$7,39 Então não conhecemos a Marta Mas a gente vai levar Porque a gente precisa saber Se um barato também é bom Se vale a pena, entendeu? Pra quem assistiu o outro vídeo também Que a gente fez Que a Marta fez o trufado, né? O chocotone Esse aqui, ó E é muito bom, gente E o preço dele não é ruim Eu vou deixar o link na descrição aí do vídeo também Pra quem quiser aprender a fazer o chocotone da Marta Gente, esse aqui eu quero levar com certeza Porque eu ainda não provei Ele é bem diferente, tá vendo? São sedacos de chocotone Mergulhados no chocolate Então... Qual o preço? R$8,95 Não, não caro não Não, não é pequenininho Tem com frutos cristalizados também Mas eu não gosto Seu negócio é chocolate, né Marta? Todos já sabemos Então vai ser Temos esses quatro até então Tem muito chocotone aqui Mas é da mesma marca A gente quer variar, é Variar pra ter uma noção Então vamos dar um pulo em outro mercado Pra comprar mais alguns Pra ficar legal esse teste Bom, chegamos em outro mercado, né? Estacionamento E bora lá ver o que a gente encontra de diferente, né? De marcas opostas Pra gente comparar legal Gente, chegamos aqui Não tem muita opção A maioria realmente é malduco É A única coisa que tem da Nestlé Que é alpino e prestígio Porém eu não gosto de prestígio Assim, não sou muito fã Então eu tô na dúvida Se eu levo esse de alpino aqui da Nestlé Esse é legal Tô querendo levar pro teu Esse é a minha dúvida, gente, ó A R$21,90 Ele tem chocolate branco aqui Ele é massa preta E ele é de creme E aí O outro que a gente tá levando Ele é, tipo, nem tem recheio Não é, mas é de outra marca A gente precisa de outras marcas É, ué Ele não tem cobertura, né? Não, mas é bacana É de... Quanto tá? 15? É, ou de baunilha Bom, deixa eu ver aqui Bom, gente Então vai ser isso mesmo Vamos levar esse Que é de chocolate É, chocolate de baunilha, né? Não é chocolate branco Mas vamos ver o que que vai ser Eu nunca comprei um chocotone Um panetone que seja massa preta Assim Vamos ver como que ele vai ser, né? E decidimos, então, também levar esse aqui Que tem M&M's Ele é pra montar, tá vendo? Vem, tipo, um brigadeirinho Uma cobertura, né? E um M&M's E aí o Theo pode montar A gente vê como que vai funcionar Bom, galera Ó, já estamos aqui, né? Com os nossos chocotones Panetones Tem salgado? Tem doce? Salgadone? É, estamos só esperando chegar Nossa visita, né? Nosso casal Que é o irmão do Marcos E a noiva dele, Ágil, né? Minha cunhada, nossa cunhada Inclusive, ó O canal vai estar aqui na descrição Gente, eu confesso Que o que eu tô mais ansiosa pra provar Quer sentar, meu amor? Eu subi aqui É, que será que ele já tá olhando aqui? Qual que você tá ansiosa pra provar, Theo? Passa pra gente qual que é o seu É o DM's DM's Ele já sabe que isso aqui é dele Gente, ó O que eu tô mais ansiosa pra provar Eu acho que são É, o Marcos tem certeza que é o salgado Porque ele gosta de coisa salgada, né? Mas eu acho que o meu são esses dois aqui, ó Porque eu tô curiosa pra saber, né? Que esse aqui, ele não tem Não tem nada, né, gente? Não tem um pedacinho de nada Parece só um pão Sei lá, mas é doce, enfim É, e esse aqui também Eu confesso que desde que eu vi Que começaram a anunciar pra vender Eu achei muito maneiro Uns pedacinhos de chocotone Então, esses são os dois Que eu tô mais com vontade de provar Mas vamos ver Eu também tô curiosa pra saber Se esse daqui vai ser bem recheado assim Se a massa é pretinha mesmo Tô curiosa pra saber o de sal, né? O salgado Inclusive, se você já comprou Comer algum desses aqui Já comenta aí pra gente saber É, já fala aí Estamos querendo saber Enquanto eles não chegam A Márcia tá ali agilizando Também um cachorro quente, né Márcia? A gente tá muito com vontade de comer, né? E galera, muito importante, ó Não esqueça do like, cara O like é a melhor forma de você dizer pro YouTube Que você gosta da família Que você apoia a família Então, ó, deixa o like Comenta bastante pra nos ajudar, beleza? Ó, rumo aos 100k, galera Bom, a visita chegou já Tão de barriguinha cheia, né gente? Já põe uns cachorros quentes Bora pra hora boa, então E o canal deles, ó Que a gente já falou aí Tá na descrição Vai ter o vlog lá, tá? Dessa noite Ah, verdade Eles tão mostrando um vlog da noite também Se inscreve ali, ó Os dois feliciosos Se inscreve lá Vai ter vídeo no canal também Mostrando um cachorro quente E um pedaço disso aqui Os bastidores do selo dele, entendeu? Então, ó Vai sair Tem que sair junto, hein? A hora que sair esse aqui Acabou de assistir, galera Amanhã Amanhã? Assim que vocês assistirem, galera Ó, já clica na descrição E bora lá Vamos lá, Marta Bom, vamos ver o que a gente vai abrir aqui Ih, gente Qual? Não sei Escolhe vocês que tinham visita Ah, eu acho que a gente que abriu do Theo primeiro, tá? É assim que tem É Theo, quer abrir o seu, Theo? Aqui, Theo, vamos abrir? Tá, gente O meu, o meu, o meu Deixa eu te botar esse em pé aqui, ó O que tem que ter na cadeira? Uau Ó, gente, ó Bom, então é esse aqui Lembrando que, ó Não tem ninguém patrocinando aqui, tá? É, não é pobre não, gente Se for ruim, nós fala Ó, aqui temos, então, um chocopone Ah, você tem que montar isso, né? Eu tenho Eu tenho E temos um Opa Opa Esse daqui Isso aqui é M&M's M&M's? Isso aqui parece que tá meio, tem que misturar Porque tá meio duro aqui Ô Theo, então fala pra galera deixar o like Deixa o like? É, e se inscreva No canal assim? Não, é assim Ele faz dedinho assim, gente Tem que misturar aí mesmo, tá? Filho, é Porque tava meio Meio Separado Bom Então, vamos abrir aqui Theo Você vai decorar o seu O seu chocoponinho, tá? É A Marta vai cortar Tá tipo um Uma ganache, né? Sei lá É, uma coberturinha Cobertura Ó Theo, você quer confeitar? Então coloca aqui, ó Tá Coloca Cuidado que vai sair aqui Tá aberto aqui Põe assim, ó Que isso, Theo? Que isso? Aqui Nossa, Theo É Nutella isso aí, gente? Não sei Tá escrito cobertura Sabor chocolate É Nutella, gente É Nutella, gente Você gosta de Nutella? Uhum Ah, tá Essa aí Que isso Uma ajuda, ó Uau Uau, Theo Bem bonito, né, filho? Nossa Alegria Pode colocar o I.M. Pode colocar o I.M. Ele fala I.M. Tá aberto? Tá Tem que abrir A mamãe vai abrir pra você Vai no dele 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 Yeah Ficou lindo, filho Nossa Muito bem, Theo Yeah Bom, gente, ó Enquanto o Marcos vai lá Cuidar do Theo Ó Eu abrir aqui pra gente ver Então Voltou, meu amor Pode comer Então, assim Aqui na embalagem Tá dizendo que eu sou um chocotone mesmo Tá vendo? Agora vamos ver o sabor, né, Theo? Vai comer? Vou cortar pra todo mundo comer, hein? Ó Primeira mordida Achei normal, né? Molhadinho Olha, tudo é normal É Chocotone normal Tem nada demais É, mas é gostoso Chocotone da Valduc São gostosos, né? Molhadinho Mas esse chocolate em cima aí É o quê? Um brigadeiro? É Nutella, não, gente? Não, é com a velã, né? É Eu ainda não provei De provou? Provei um pouquinho Oi, Theo Prova aí Tá, né? Não dá pra sentir gozo de Nutella, não Mas não é Nutella, né? É chocolate com creme de avelã Mas é gostoso, assim Né? A gel não é seco, né? Não tem muitas gotas de chocolate Não tem Beleza, aprovado, tá? Esse aqui tá todo mundo ansioso pra conhecer, aprovar Essa embalagem valer como sabor Esse aí ganhou, olha A embalagem tá bonita Nutella desenhada Mas é um pote de Nutella mesmo? Gente Cara, então ele tá muito mais barato que aquele lá da... O Alpino Porque, poxa, a Nutella já tem o seu valor, né? Mata De confeiteiro, né? Agora, olha que sacanagem Ele veio topadinho, né? Mas é muito bonita É Bom, gente, então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar Vou cortar aqui, ó Um pedaço de uma patinha Porque a ideia dele é essa Ficar tipo uma estrelinha, né? É uma estrelinha pra eu comer? É, filho Tá bom Olha que legal, ó Que bonita Aí você faz tipo um pãozinho encheado, né? Você passa Nutella E joga outra fatia É Aí eu vou pegar mais uma fatia, então Da estrela Aí eu vou passar Nutella aqui Vou colocar a cobertura E eu corto Isso Assim, já achei ele super macio pra cortar, tá? Bem legal Já gostei de cara Essa Nutella é do tamanho que vende mesmo? É É 140 Textura da Nutella tá muito boa Nutella tava aqui Nutella tem como não tava aqui Ó, mas sério Então de parabéns Porque aquele outro do Alpino, né? Tava 29 reais Tava Esse aqui tá 22, ainda vem uma Nutella, tá? É É só a Nutella da escola É, ó A Nutella é noite, pouco do alimento Agora tem que saber se é gostoso, né? A Nutella é boa Não Não A massa, né? Porque eu nunca comi um... Gostei, filha Não, gostaram do meu bolo de N? Agora você corta ao meio Só que tem que colocar açúcar, né? Pois é Isso Vamos colocar açúcar no caralho Só pra gente provar com açúcar Bem direito, né? Bem Posso? Bem direito, pai, comer, mãe É, filho Bem de cavar Nossa Bem de cavar Bom, tá bom, eu acho Nossa, boa Nossa, super macia, né? Bom, parece que a gente tá falando só bem da balduco, cara Não, não Muito gostoso Não sei explicar Ao mesmo tempo que parece bolo Parece panetone Sério, muito gostoso Então aí, já sabe Compre, hein, galera Eu quero esse aqui, ó Salgado Vai ser o próximo, então O próximo, é Parece uma torrada Perceberam que só as duas que estão na degustação aqui, né? Só não colocaria açúcar Acho que ela é mais decorativa, né? É, porque na verdade Açúcar vai Eles montam lá Pelo que tá ali no desenho Você tem que cortar todas as fatias E ir recheando Depois botar uma em cima da outra Depois só joga açúcar No caso, na tampa, né? Pra decorar mesmo em volta É, porque aqui tá chovendo Tá aprovado, tá? Tá aprovado, Marta? É isso mesmo Olha lá A ideia é essa, Marta Cortar todo ele, ó E passar na Nutella em cada camada Não sei se rende, né? Pra lambuzar mesmo de Nutella Pra tudo isso aqui, ó Lógico que já foi quase Mas vai ser uma formiga, né, Marta? O negócio é gozar Vamos pro salgado agora Bora Então Salgado É A maior expectativa da noite Acho que esse salgado aqui, né? Cara, isso aí eu não faço ideia o gosto, né? Porque realmente Primeira vez na vida que eu peço Depois vamos mudar de maca, né? Vamos lá pros outros aí É, porque a gente tá indo só na balança, né? Esse aqui também tá bem diferente E agora É a foca Eu já senti que a textura dele É textura de panetone, tá? Então, assim Panetone salgado, né? Doideira Parece um pouco a textura de pão De cachorro quente Lá com o Quás Agora tipo pão sovado, né? Você falou? É, igual pão sovado Então vamos ver, né? O que vai dar isso aqui O cheiro é de panetone também É Mas na caixa tá escrito o quê? Panetone Panetone salgado Parece que tem um queixo Não, não tem queixo não Aqui, isso aqui é o quê? Não, é margarina Se você quiser passar e derreter Acho que eu achei que era queixo Marcos, esse daqui Acho que vai ser o nosso café da manhã Com manteiga Molhadinho ali, né? Porque tá falando aqui, ó Uma chapa Uma chapa, né? Prova de átila Eu senti que mesmo tendo um gostinho salgado Ele tem um gostinho daquele Acho que lembra um pouco o pão de cachorro quente, né? É Salgado igual, sei lá, um pão de sal Então você olha aquela foto ali O que você imagina? Uma torradeira, uma torrada Não, sério Aí você olha aqui, olha só aqui tudo Tá vendo? Tipo assim, é gostoso É um pão bom É um pão muito bom Você sente que ele é mais salgado Só que ele deveria fazer Ele parece que ele não é pra ser consumido sozinho, gente Tem que ter uma margarina É Uma lá Até se a gente pegar Presunto e queijo Se a gente pegar sal, se a gente for Esse foi quanto, mano? Esse foi 15 reais Comenta aí vocês Vocês já provaram esse pão? Esse pão não recebeu, Antônio Comenta aqui o que vocês acharam Porque a nossa dúvida aqui Nossa opinião tá bem dividida Vamos fugir um pouco de balduco Vamos mudar a marca A gente tem mais um da balduco aqui Vamos pra esse da Visconti Que foi 15 reais, né, Marcos? Foi 15 reais 16,90 É um trufado, né? Tipo assim, os trufados da balduco Tavam tipo 20 e pouco, né? Vamos ver aqui o que vai ser Nós temos questão de comprar esse aí Justamente pra trocar a marca, né? É, porque eu tava de olho até No... No... Aquele alpino, né? Que tinha Pô, mas esse aí Dá pra comprar dois desse aí, Carol O alpino era 29 Perfeito, Clara? 16 16 Olha, o cheirinho veio, né? Olha aqui Primeiro chocolate que eu... Você já comeu algum chocolate? Não, a massa mesmo É uma massa de chocolate, né? É, massa de chocolate Olha, parece ser macia, hein? É Olha, esse é chocolate por mim Olha Não é bem cheio aqui, né? Não é não, gente Olha aqui Não é nada, não é não É a nossa Bom, gente Bom, parece que vocês já podem tirar a conclusão de vocês, olha A foto engana Olha isso Isso aqui é gotinha de chocolate, ó Uhum E aí, o que vocês acharam? Gostei muito não Mas também não A gente meio... Eu tô esperando o Matinho falar, tipo... Não, mas... Por exemplo, não Deixa eu fazer um... Seco? Não, gosto estranho Gosto de remédio Gosto de remédio? É Não, tipo, não tem gosto de nada, assim Não, de nada não tem gosto Não, é uma coisa meio aguada, sabe? É Não é? Uhum Parece que foi feito com água Uhum É chocolate, chocolate com baunilha, feito com água Não tem Você não gosta de ter leite, né? Não sei, né? Chocolate baunilha Light Sério, não Eu já comprei coisa dessa marca Achei gostosa Mas, tipo... Esse sabor, assim, não é agradável muito, tipo... Eu compro um chocotone pensando no sabor do chocotone Mas, esse aqui não tem sabor de chocotone Vamos no de Luca De Luca? É, vamos provar pra... Esse aqui, ó Esse foi R$7,99, hein? O que que ele vai... Esse aqui, gente, nós escolhemos justamente pelo preço A gente pegou o mais barato do mercado E quanto que é esse? Pra saber, R$16,00 R$16,00? R$16,00, é Pra ter uma opção, tipo assim Pra gente saber se um barato vale a pena comprar Até pra quem quer fazer também o chocotone Que a gente deixou a receita ali Que tá na descrição A gente comprou um dos mais baratos Então, o trufado Você vai ter que usar o desse aí Até porque vai rechear bastante com chocolate mesmo Então, a gente quando fez o vídeo do chocotone pro palo, né? Que eu mesma montei Que eu deixei cobertura Eu comprei um da marca Tommy E foi esse preço de R$8,00 E era muito gostoso Tipo assim, não perdia nada Eu até mostrei no vídeo no início Ele tá R$8,29 Nos dois mercados Agora, essa marca aqui de Luca eu nunca vi Vamos ver, né? O que que se espera, né? A gente não gostou Não gostou A gente não tinha muito boa Dá pra ver assim, galera Não gostou, gente Não tem culpância de chocolate Nem de paletone Fruta, eu não sei Não tá? Não Não tem quanto Eu não sei O da Tommy, cara Foi R$8,00 Também tava uma delícia Eu esperava que esse também seria Mas assim, não é R$8,00 Eu tô muito curiosa pra comer isso Porque eu ainda não comi Quando eu vi que lançou E a Ágil já comeu, né? Já comi Já tem um spoiler E é muito bom Vem nesse saquinho, ó Aqui Pra me ver os R$10,00 Ah, parece aquele pãozinho de mel É, parece um pãozinho de mel R$10,00 Acho que não vai ter não Acho que não vai ter Macio ele é? Ah, parece pão de mel Só pelo... E não é caro não Foi... R$7,00 Eu achei legal a ideia Tipo assim, pra ver Tipo assim, o presente de Natal Minhas considerações Não é merchan, não é nada Mas não é à toa que a Balduca A gente tava conversando sobre isso, né? É É pioneira em marca de paletone, né? Acho que o nome Chocotone Só eles podem usar, né? Só eles podem usar Mas assim, eu sinceramente esperava Que aquele da Visconti Da outra marca Fosse ser gostoso Eu acho que eu bateria de frente Se fosse comprar o Alpino, né? Acho que o Alpino deveria ser... Se a gente tivesse comprado o Alpino Talvez ia bater muito de frente Com a Balduca Mas a ideia de comprar o mais barato E o da outra marca Era justamente pra isso Pra ver se compensava Se o mais caro Realmente ele era melhor E realmente o mais caro é o melhor E uma dica Pra vocês que querem comprar um barato Marca Tome, não é Tome? É, foi o que nós usamos Pro nosso Chocotone Ele era gostoso? Não era igual esse não? Então isso aqui Também foi aprovado Bom família, então é isso Esperando que vocês tenham gostado E ó Se vocês tiverem já comido algum desses É, algum desses que a gente provou Conta pra gente aqui E também que essa é a minha opinião De vocês, tá? E aproveitando pra agradecer A presença do casal AM Já se inscreve no canal deles Que eles vão casar Entendeu? Vai ter bastante conteúdo de coisas pra casa também Né? Sei que vocês gostam E vai ter muitas coabs da gente junto E ó, a partir de agora Como dissemos É vídeo de Natal Então vai rolar desafio Vai rolar de tudo Já comenta aí sugestões de próximos vídeos E até o próximo Até Valeu Tchau Tchau